Começa agora Papo Reto na Lulia FM Livro escrito por mulheres, ele toca homens e mulheres e eu acho que é um livro para todos Agora há uma coisa que a gente está sempre ligado e sempre querendo saber, né? Sim As histórias aqui são reais? São reais São reais e elas contam do empoderamento ou também fala do sofrimento delas até conseguir se empoderar? Sim, fala do sofrimento, fala da superação que elas tiveram para chegarem onde elas estão Nós temos aí pessoas, diretoras de grandes empresas, CEOs de grandes empresas que contam o sofrimento delas Relações abusivas, temos histórias fantásticas de superação até elas chegarem onde estão hoje E são pessoas de onde? De que lugar do mundo são essas pessoas? São na maioria brasileiras, de todo o Brasil, de norte a sul do Brasil Nós temos autoras do Amazonas até Rio Grande do Sul e temos autoras portuguesas de norte e sul de Portugal É importante ressaltar, né? Para o pessoal, obviamente, o pessoal já percebeu, a Eduarda é portuguesa, né? Sim Nossa conterrânea lá de Portugal Sim Era a cidade de Portugal, muito obrigado aos irmãos portugueses que estão a nos ouvir Eduarda, a gente quer também ressaltar, a Lula FM tem lá em Portugal, nós temos uma sucursal em Lisboa Que retransmite o nosso sinal lá Mais do que nunca é um prazer estar falando para todos os portugueses Avisei lá a nossa rádio, porque nesse horário entra a programação local da emissora lá Ok Mas eu pedi que eles não cedessem para você estar falando também para os portugueses Já que você é uma pessoa conhecida, querida de muitos lá, né? Para saber da sua obra, você acabou de relatar que lá o livro está esgotado Sim E mais do que nunca aqui no Brasil também vai ser esgotado, porque eu tenho certeza que é uma obra que as mulheres têm que conhecer Sim Porque vai servir de inspiração para muitas mulheres que ainda não conseguiam ser foda É verdade Como essas que relataram aqui, né? E é um sonho de uma mulher, esse livro nasceu, esse já é o segundo livro E esse livro nasceu de um sonho de uma mulher que criou uma rede que se chama Rede Conexão Mulher Catarina Coelho, que é a nossa CEO da rede E esse livro foi um sonho dela Ela tinha um PDF para o primeiro livro 25 mulheres acreditaram nesse sonho, embarcaram E neste 26 mulheres embarcaram E no próximo já temos 26 autoras também E é um projeto que começou onde vai para mais E a rede tem outros produtos, tem a revista Tem as colunas Eu sou colunista também na rede Tem as embaixadoras Tem o grupo Conectadas Mas por favor, vocês que não conhecem a rede Entrem no nosso grupo do WhatsApp Vão no nosso grupo do Facebook Através do Instagram da rede Rede Conexão Mulher Façam parte Porque nós estamos ali para nos empoderar umas às outras É networking na veia E surgem muitos negócios, muitas parcerias E é muito, muito, muito bom fazer parte deste projeto Já tenho pessoas de Pinhal Novo Não, meu Deus, no Pinhal Novo, perto de Lisboa Interagindo com a gente Já dando um beijo para vocês Dando que sou fã Ah, obrigada Quem é? A Maria Eduarda e a Constantina Ah, obrigada Estão aqui na audiência Meninas, obrigada Compraram seu livro São suas fãs incondicionais Muito obrigada Que legal, que legal Também o pessoal de San Juan De Puerto Rico Também Estão a escutar Eles se querem muito conhecer Tu livro Muchas gracias por tua audiência E a gente assim É importante a gente estar ressaltando O empoderamento E a força Que a mulher está tendo Porque a gente sabe o quanto A gente é machista E quando eu falo a gente Não sou eu que sou homem As mulheres também são machistas Também E muitas delas não entendem o poder delas E não querem adquirir esse poder Porque se submeteram a vida toda Se submetem até hoje E até se... Como é que eu posso dizer? Se aconchegaram nessa vida Da submissão De achar que está bom Que é assim mesmo E não é, né? Não é Eu acho que nós temos um problema Mais grave ainda que esse Que é as mulheres que se tornaram Muito... Eu tenho que ser mais do que um homem E estão a perder a feminilidade dela Sim Eu acho que é importante Que as mulheres entendam Que nós somos diferentes Sim Nós queremos continuar A ser diferentes Sim Nós queremos continuar A ser... Que os homens Sejam gentis Connosco Sim Nós queremos continuar A que os homens Abram a porta do carro Para nós Sim Mas nós queremos direitos iguais Mas nós não queremos Deixar de ser femininas Então É preciso que as mulheres Entendam Que elas têm que fazer O papel de mulher Elas não têm que ser homens Elas têm que continuar A ser mulheres Ser femininas E saberem que elas podem ser Qualquer coisa Que elas quiserem Que elas quiserem, né? Seja o que você quiser Eu acho que esse é o... Sejamos o que nós quisermos Sim Sem dúvida Eu acho que esse é o principal frase Seja o que você quiser ser Seja o que você quiser ser Sem dúvida Fantástico Fantástico E como é que tem sido A recepção Frente ao público masculino Da tua obra? Então O público masculino Tem recebido muito bem No lançamento aqui do Rio Estavam alguns homens E perguntaram A nós autoras Que estávamos aqui no Rio Como era Se ele era um livro feminista Não Não é um livro feminista É um livro Que vai mudar a vida Das pessoas Não só De mulheres Mas das pessoas em geral Tem histórias inspiradoras Para toda a gente Desde Adolescente Eu tive No Porto Uma experiência Como adolescente Que leu o livro Que me mandou mensagens E que achou o máximo Portanto É um livro Para toda a gente Não é só para mulheres E os homens Estão a receber muito bem Alguns Alguns Outros acham certo Que livro é esse? Que nome é esse? É Eu entendo Eu entendo Eu entendo E sei Porque Eu A gente tenta Se corrigir do machismo O tempo todo A gente tenta Não deixar Nunca o machismo Se impor A nosso dia a dia A nossa realidade Mas infelizmente Ele faz parte E a gente tem Esse lado ruim Da vida Que é o machismo Que é esse Esse império Masculino Que foi findado Lá No início Da terra E que até hoje Infelizmente Ainda perpetua Em vários países Do mundo E nos países A gente tem Um pouco mais De democracia Um pouco mais De abertura A gente tenta implantar E mostrar Que não é o certo Não é o certo É que somos todos Literalmente iguais E devemos Ter os meus direitos E os meus deveres Nós ainda vivemos Numa sociedade Muito patriarcal Não é? Sim Onde os homens Ainda acham Que podem Mas não mulheres Nós podemos O que nós quisermos E nós podemos Fazer o que nós quisermos E aproveitar Histórias reais De 26 mulheres Que se superaram E que ocupam Hoje o lugar Na sociedade Que elas escolheram Ocupar Eduardo E você foi Diretora internacional De trabalhos Desse movimento feminino Como é que foi Esse trabalho seu? Como assim? Você Aqui no seu livro Diz Que você Dizia a Catarina De formação Em 2013 Começou a trabalhar Como diretora De direito Direito Sou julgada Direito internacional Sim Das mulheres De todos De todos Sim Eu sou advogada Há muitos anos Há 20 Sim E eu comecei A trabalhar Com direito internacional Ainda no Brasil Fui eu que Implantei A banca De direito internacional No escritório Que eu trabalhei No Rio de Janeiro Sim E em 2013 Havia uma demanda Muito grande Por nacionalidades Já Ainda que não se falasse Sobre isso E havia um problema Muito grande Com Pensão De alimentos De homens Que sumiam Então Foi uma época Que eu trabalhei Muito com mulheres Que não conseguiam Executar Pensão de alimentos De homens E foi um trabalho Fantástico Que eu adorei fazer Mas também muito sofrido Eu não conseguia Eu não conseguia separar Muito bem O sofrimento Delas Da minha vida Então foi um trabalho Bem sofrido Bem desgastante Imagina E hoje eu faço Só internacional mesmo Nacionalidade Vistos Eu faço Trabalho com empresas Que querem ir para a Europa Eu trabalho mais com essa parte Sim Não trabalho mais com direito de família Na área internacional Porque é muito E aqui no Brasil Tu executa algum trabalho Constante Assim? Sim Eu tenho clientes brasileiros Empresas sobretudo E particulares também Eu tenho um parceiro de trabalho Aqui no Brasil E nós trabalhamos Com o mundo todo E como é que é Essa abertura A gente sabe que o brasileiro Tem um pouco mais de abertura Pouquinho Pouquinho Muito Mas tem um pouco mais Muito Perante ao europeu Como é que é A adequação Das mulheres da Europa Junto a esse teu livro E junto ao teu trabalho Em sim Do feminismo Do empoderamento Dos direitos De chegar na mulher E assim Ei, ei Você é foda Acorda Acorda para a vida Eu acho que sou Eu sou privilegiada Na Europa Porque eu sou portuguesa Eu nasci lá Não é? Então eu consegui Dar voz A muitas mulheres E isso para mim Não tem preço Eu consegui chegar E dar voz A muitas mulheres Não só com o meu trabalho Esse livro Ajudou-me também A dar voz A muitas mulheres Aliás O projeto da Catarina O projeto Rede Conexão Mulher Ajudou a dar voz A muitas mulheres Só que havia A voz De muitas mulheres Brasileiras E se eu disser Que não há preconceito Em Portugal É mentira Se eu disser Que não há preconceito Em Portugal É mentira Então fui uma pessoa Que sempre me coloquei Nunca tinha problema De me colocar Não sou uma mulher De mimimi Como eu digo no livro Então me coloco E defendo Aquilo que é justo Que é certo Então Muitas vezes Nas minhas redes sociais Sim Eu abro Para as mulheres Falarem Para as mulheres Se exporem E defendo Sem problema nenhum Contra portugueses Inclusive Contra colegas De trabalho Contra Pessoas Defendo Sempre Se é certo É certo E tanto faz Que seja brasileira Espanhola Argentina E defendo Sim E seria mentira Se eu não dissesse Que tenho mais voz Do que elas Porque infelizmente Tenho Sim E na Europa Qual é o país Mais aberto Ao diálogo A entender A se adaptar A esse novo mundo Qual é o Qual você acha Dos países Que você trabalha Amsterdã Amsterdã A Holanda A Holanda A Filândia É Noruega Nós não temos É mesmo A Noruega Tem assim Tem Nós não temos Tido muitos Obstáculos Mas os países Latinos São muito mais Machistas Ah é mesmo É Portugal Espanha França Não se vê Com muitos Bons olhos Isso Mas nós não temos Tido problema Nós tivemos Lançamento Na Suíça Em Londres Vamos dizer agora No Luxemburgo E não tivemos Problemas Tivemos uma Receptividade Muito boa Na Alemanha Se fosse um país De primeiro mundo O machismo Tem números Grandes lá Posso ser Muito honesta Sim Primeiro mundo É o Brasil É A Europa Não é primeiro mundo Como as pessoas Aqui idealizam Eu posso falar Porque eu vivi 21 anos Aqui Sim E moro lá E moro lá Eu nasci lá Fui criada lá Estou lá Mas as pessoas Têm uma ideia Muito errada Da Europa Uma ilusão Muito grande Do que é a Europa Sim É claro E claro De uma forma De uma forma Já muito além Nós lá Ainda estamos É surpreendente Essa exatória declaração Porque eu não sabia É verdade Que chegava a esse ponto Assim Nas minhas redes sociais Eu falo sempre Sobre isso E você imagina Que os portugueses Principalmente Colegas advogados Quando eu digo Que é um absurdo Eu tenho que fazer Uma audiência De toga Porque para fazer Uma audiência Em Portugal Eu tenho que estar De toga Eles acham absurdo Eles acham absurdo Que os advogados Brasileiros Cheguem lá E uau De roupa Não E uau Porque eles empreendem Eles levaram a advocacia Em Portugal Para outro nível E isso está a incomodar Os colegas mais tradicionais Sim Sim Por exemplo Aqui nós despachamos Com o juiz Com uma facilidade enorme Lá não se pode Despachar com o juiz Não existe essa possibilidade Aqui eu consigo Falar com o juiz Facilmente De igual para igual Lá numa audiência Eu saí presa É mesmo? Por desacato Conto essa história No livro Por desacato À juíza Porque eu disse-lhe assim Excelência Eu estava a fazer um acordo E eu disse assim Excelência O acordo é esse E ela não Eu não quero E eu Mas ninguém me disse Que é que isso legislava Não, mas não é uma questão De legislação Eu não quero Que o acordo Seja feito assim Então se imagina Alguém que divulgou Treze anos no Brasil Ouvir isso Eu a senhora não quero Dê sentença Que eu recorro E ela me mandou me prender Por desacato A autoridade Eu sei presa Essa sou eu É Que beleza Que beleza Eduarda Mais do que nunca A gente também tem Em muitos países latinos Que houve a mulher firme A gente tem Argentina Muito submissa Ela é uma roqueira Ela é uma roqueira Alucinada Que estão lá No Equador Que está no Equador Também que nos ouve Agora E está na audiência Mandando um abraço Para você Obrigada 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 Queria que você falasse Um pouco mais do livro Como é que foi o desenvolvimento Do livro As entrevistas Como é que foi Você abordar as pessoas Como você chegou A ter essas histórias Não cheguei O livro Não é um projeto meu Não é um projeto seu O livro é um projeto Da Rede Conexão Mulher É um projeto Da Catarina Coelho Que é uma mulher De Niterói Que foi morar em Portugal E o livro é escrito Por todas as mulheres Na primeira pessoa Não há entrevistas Ah Que legal Olha só Nós tínhamos a Maísa Que era a nossa Que era a pessoa Que nos guiava Para escrever E que muitas mulheres Foi uma terapia Escrever o capítulo delas Muitas mulheres Dizem isso Nos lançamentos Foi uma terapia É Mas as mulheres Escreveram na primeira pessoa É lindo E emocionante Porque Você sente Cada lágrima Às vezes Daquela mulher Que está a escrever Aquele capítulo Você sente o sorriso Daquela mulher Que está a escrever Aquele capítulo Então o livro É por si só Encantador Porque ele é Escrito por mulheres Na primeira pessoa Elas não foram Entrevistadas E o livro foi escrito Por uma terceira pessoa Não Ele foi escrito Por elas Então é fantástico E esse E essas histórias Foram averiguadas Por vocês Ou vocês deixaram As mulheres Desenvolver E darem A A Catarina Entrevistou Cada autora Desse livro Depois a Maís Entrevistou Cada autora Do livro Então todas As histórias São comprovadamente Reais Foram Todas as mulheres Porque há muita gente A querer participar No livro Há muitas mulheres A querer participar No livro Então a Catarina Teve que usar Alguns filtros Que eu não imagino Quais sejam Eu não Não teria como Fazer isso Porque ia me dar Um nível de estresse Mas a Catarina Fez com todo carinho Com todo amor Ouviu cada mulher Foi ver Se era isso mesmo Foi ver Como é que era Eu já sou filho De uma mulher Que riraça Que separou Do meu pai Quando tinha dois anos E sustentou Eu e minha irmã Sozinha Era professora Dava aula Maia tarde De noite Construiu uma casa Gigante Sozinha Sem pegar um real De empréstimo No banco Fez a casa E aí Passou por muitos Problemas de saúde A vida toda Faleceu em janeiro Desse ano E ela É uma inspiração Para mim E por isso que eu fiz Questão de te entrevistar E dizer que Esse livro aqui Também é uma homenagem A minha mãe Eu tenho certeza Que ela também Estaria aqui Para contar a história dela Com certeza Porque a história Da minha mãe É maravilhosa A história Da minha mãe É divina Ela Nunca pediu Nada Um real Para o meu pai Para fazer nada Ela sempre Quis fazer tudo E ela sempre Quis fazer tudo Pela gente Porque ela Entendia Que era necessário Essa coordenação Dela E aí Eu e minha irmã Fomos muito Bem coordenados Hoje eu e ela Graças a Deus Temos uma vida Assim Legal Graças a tudo Que a minha mãe Nos ensinou E é muito bacana Eu pegar esse livro E ver a história De mulher Escrever a minha mãe Como se chamava Sua mãe? Rosinha Meninas Vocês que escreveram Este livro Vocês não têm a noção Do que é O testemunho De um homem Aqui à minha frente A falar da mãe Dessa maneira É um homem Vocês têm noção Vocês têm noção meninas Que é um homem Que está a dar Este testemunho Então Vocês veem até Onde o nosso livro Está a chegar Vocês veem O quanto está A valer a pena Vocês veem O quanto a Catarina Sonhou E desejou isto E conseguiu Catarina É um homem Quando acabar Eu vou fazer Um stories Com esse homem Porque Uau Uau Emocionante Minha mãe Ela é uma força Extrema Que eu sempre tive Eu também tive Vários problemas De saúde Nasci com Duas enas inguinais Aí com 13 anos Tive um acidente De carro gravíssimo O qual eu fiquei em coma Tive traumatismo crâniano Quebrei várias partes Do corpo Minha história Já é falada Na rádio Sempre que Vem assuntos do gênero Sempre falam Dos ouvintes Que acompanham a rádio Já sabem E quem me conhece Principalmente também E a minha mãe Sempre foi muito forte Muito Foi uma fortaleza Absurda Absurda Ela sempre foi Aquela mulher Que fazia de tudo Por mim E pela minha irmã Abdicava de coisas Dela Básicas Para poder nos dar O melhor E eu acho Que isso é inspiração Para qualquer mulher Qualquer mulher Sem dúvida Que tenha Esse relato Desse livro aqui Mulheres que venceram Mulheres que passaram Por problemas Mulheres que apanhavam Mulheres que eram submissas Mulheres que tinham Que ouvir coisas Que não devem ouvir Jamais De homem nenhum De pessoa nenhuma Não só homem Mas de pessoa nenhuma A gente sabe Que o machismo Não vem só do homem Tem muitas mulheres Que são machistas Com outras mulheres também Sim E esses relatos Também fazem parte do livro Sim Fazem parte do livro Populações abusivas De chefes De mulheres Imagina Imagina É algo Surreal É surreal Surreal E como é que foi A Como é que foi a tiragem do livro Os números do livro Lá na Europa Não temos ainda Não temos Não temos Mas são números significativos São bastante Bastante Nós esgotamos Assim Nós estamos a fazer Está a ser feita uma nova Quer dizer Imprimida Não sei como é que se faz isso Mas a Catarina Está bem atrapalhada Porque não há livros Os livros aqui no Rio de Janeiro Esgotaram Então assim Já vai vir a nova remessa Mas estão esgotados Mas é fantástico É fantástico É um best-seller já Então é fantástico Isso é muito legal A gente ouve Que o livro já está a esse nível De ser best-seller Muito legal Muito legal mesmo E como é que foi a fala das pessoas fora daqui do Brasil Das mulheres fora daqui Então nós tivemos uma receptividade muito grande na Europa Nós Acho que nós Acho que nem a Catarina Eu não posso esquecer Da emoção da Catarina No lançamento em Lisboa Porque foi um sonho que ela assumiu muito tempo E que ela concretizou E nós tivemos uma receptividade enorme na Europa toda Foi fantástico E a quantidade de mulheres Que depois do lançamento Que quer participar do outro livro Que quer fazer parte do outro livro E uma lista de espera enorme E quando a gente vê essas coisas A gente vê Uau Nós chegamos lá Uau Nós conseguimos Nós atingimos muito mais do que imaginávamos Então para nós Isso deve ser Tem sido gratificante Deve ser muito gratificante Tem sido gratificante Sim Sem dúvida A gente sabe que A abordagem Da mulher hoje Está em pauta em todo mundo Sim E no Brasil Acho que é um Por esse movimento Principalmente por meio artístico As mulheres no meio artístico Representam muito bem Esse movimento De querer botar a cara De querer falar De não se abater Não se acanhar De querer mostrar Que não Você é Você é uma mulher poderosa E você tem esse poder Você é uma mulher poderosa Então mais do que nunca Esse movimento é muito forte Sim E a gente tem que ressaltá-lo A gente deve ressaltá-lo Sim E há muitas mulheres aqui Que se expuseram Que falaram De uma forma incrível Eu acompanho algumas mulheres aqui Que nem são artistas Que são mulheres Que viraram Pela fala delas Elas criaram Uma autoridade incrível De ajudar outras mulheres E nem são Do meio artístico E que são mulheres Que empoderaram outras mulheres Sem querer nada em troca Que chegaram ali à internet Deram a cara E disseram assim Olha, ninguém tem que te dizer O que é que tu tens que fazer A gente vai para um intervalinho comercial agora Mas eu já quero ressaltar E pedir para a nossa querida ministra Margarete Menezes Que é a ministra da cultura E é uma mulher Super, mega, ultra empoderada Para que esse programa Vai parar nas mãos dela Eu vou fazer questão de entregar Nas mãos dela esse programa E querer que o teu livro Se expanda cada vez mais Em todo o país Porque é disso que nós precisamos De mulheres de atitude Isso Vamos então ao intervalinho comercial Essa é a Lula FM Nos quatro cantos do mundo Porque somos diferentes Vamos ao intervalinho comercial Daqui a pouquinho Estamos de volta Com mais papo reto Aqui na Lula FM Já voltamos O seu dia com mais música Sabe por que você ouve a nossa rádio? Não? Aqui toca música que você gosta de ouvir Tem promoção Informação Alegria Os melhores locutores E muita diversão E você ainda pode participar É ou não é uma boa? Mil motivos para você ouvir Lula FM Eu ouço, você ouve E a gente curte Essa é a sua rádio Lula FM Anunciar na Lula FM Anunciar na Lula FM Oh, oh, oh For me O que eu quero Como me quer Como quero Quem me quer Hoje termina a condena Me divierte Me invitares E você é o que me libera E é que hoje É carnaval Eu sou de aqui E você é de allá O diré Em inglês E me entenderás Coca-Cola sem açúcar Prova la transformación Açaí Novo aplicativo Meu Açaí Com descontos E ofertas exclusivas Para você Baixe, cadastre-se E ainda concorra A 40 mil vales Compra de 100 reais Informe seu CPF No caixa Sempre que fizer As suas compras E a partir de 20 reais Em compras De produtos Das marcas participantes Você dobra Suas chances Consulte condições Disponível gratuitamente Na Apple Store E no Google Play E aproveite Açaí Açaí Atacadista Para todos De sol a sol Aperte o play sem medo Ouça a sua playlist Sem travar Com a nova net Planos a partir De 79,90 Saiba mais Pelo telefone 21 2018-0441 Ou no endereço Estrada da Gávea Número 463 Loja A Sabe aquele jogador Que salva em cima da linha? A Odonto Company Também te salva É muito bom fazer parte Da sua vida Na informação Na companhia No recado Na música Em toda a programação Sempre em busca do melhor Essa é a sua rádio Luli FM E nós estamos de volta Aqui com o papo reto Ao vivo Aqui da loja Todesquina de Botafogo Primeiro eu quero agradecer A gerência Da Todesquina Aqui de Botafogo Pela excelente recepção Que a gente está tendo O carinho Que eles tiveram com a gente O espaço aqui é maravilhoso A gente está no fluxo Dos funcionários entrando E saindo aqui Mas a gente está Que assim É muito bacana A recepção Que a gente teve aqui Na loja É uma loja maravilhosa Em que você pode vir aqui Até a Menabarreto Em Botafogo Tenho certeza Que você vai ser Muito bem atendido Para você deixar A sua casa Do jeito que você quer Você deixar o celular Do jeito que você Sempre desejou Você vai escolher Os melhores móveis As cores As tonalidades Tudo a Todesquina Oferece a você Então vem aqui Até a Menabarreto Na loja toda Esquina de Botafogo Eu tenho certeza Que você vai ser Muito bem recepcionada E vai ter um super bom Atendimento com o pessoal aqui Estamos com a Eduarda Silva Que é a nossa querida escrita Uma das mentoras Uma das coautoras da obra Coautoras dessa obra maravilhosa Somos Fodas Isso Que é um livro que fala Sobre o empoderamento feminino As passagens sofridas Mas de vitórias Também de mulheres Que passaram por Por problemas de submissão De dor De sofrimento Mas que hoje Vivem soberanas E são felizes Totalmente Sim Isso é bacana do livro Porque normalmente Livros assim Retratam sofrimentos E acaba não retratando a vitória O lado legal O lado Eu superei Eu venci E esse livro mostra isso A Catarina quis isso A Catarina quis mostrar Que a gente pode Sim Passar por tudo isso Mas chega um determinado momento Que nós escolhemos O propósito da Catarina Quando ela criou esse livro Eu acho que foi esse Sim Mostrar que nós Podemos sim Passar pelo fundo do poço Mas que chega um momento De a gente dizer assim Chega E agora eu vou Fazer aquilo que eu quero Da minha vida Sim É importante A gente estar ressaltando aqui Que tem ouvintes em Moscou Agora nos ouvindo Olha só lá na Rússia Coitados Lá na Rússia Que estão passando por um surpreendente Tem coragem por vocês Porque a gente sabe Que a Ucrânia e Rússia Vivem uma guerra Política Absurda Louca Sem fundamento Nenhum Guerra de egos Sim Tanto de um quanto de outro E que afetou a Europa toda Não há defesa De nenhum lado Eu acho que não afetou a Europa Afetou o mundo É mas nós que estamos lá Acredita que é bem diferente Economicamente Você fala o mundo todo Nós temos recebido Eu fiz parte de um grupo Que recebia refugiados Da Ucrânia Mães e crianças E tem um caso Muito específico Que me emociona bastante Que nós reclamamos Muito da vida Né Nós sempre uma coisinha Ah porque está a chover Ah porque está a frio Né O português Vê sempre o copo Meio vazio Ok Temos o Fado Não é Que é aquela música Ai meu Deus Sim E eu recebi uma ucraniana Mãe Ela e a filha Médica Que conseguiu validar O diploma dela Em Portugal E que aprendeu a falar Português muito rápido E que foi mandada Para o nordeste De Portugal Nordeste Transmontano Para onde nenhum médico Queria ir E ela foi E disse-me assim Obrigada doutora Porque eu estou Tão feliz Com o que eu consegui E quando eu vi a história Daquela mulher Eu não tenho mais problema Nenhum na vida Eu acordei todos os dias Depois daquela mulher De tudo que ela passou De ver como ela saiu Da Ucrânia Como aquela filha De três anos Deixou o marido Hoje o marido já está em Portugal Deixou o marido lá E eu disse assim Meu Deus O que a gente reclama tanto Ela só quer trabalhar Ajudar as pessoas E ter uma vida Porque a gente reclama De coisas do dia a dia Que acabam sendo banais Totalmente São coisas que não tem Não tem dor Não tem sofrimento Tem aquele momento ali Que você está triste Porque você não conseguiu Realizar isso Porque você não conseguiu fazer aquilo Eu reclamo do frio Todos os dias em Portugal Eu detesto o frio Então reclamo do frio Todos os dias Todos os dias O frio lá é E eu Ai mais um dia de frio Mais um dia de chuva E ela foi para o Nordeste A juntar Numa casa que não tinha aquecimento E ela Quero saber Não importa Eu vou fazer Eu vou fazer alguma coisa Para Então é fantástico isso É fantástico É fantástico E eu posso te dizer Que as mulheres Que passam por isso E conseguem vencer E mesmo as que não vencem Elas se transformam Elas veem nelas Uma força Que não existe Que não existe Eu acho que Por eu ter uma mulher Assim na família E minha irmã também Não é muito distante disso Apesar de ter tido Uma realidade um pouco diferente Ter tido Minha mãe não deixou De ter oportunidade Minha mãe teve várias oportunidades Na vida Ela se formou Construiu a casa dela Viajou Foi para a Europa Foi para os Estados Unidos Conhece toda a América Latina Conheceu Toda a América Latina Mas assim Tudo com muito trabalho Muito esforço Mas ela Mas ela passou Por muitos bocados Até chegar a esse A esse ponto Como eu te falei Ela chegou a trabalhar 60 horas na semana E uma pessoa E uma pessoa trabalhar 60 horas na semana Gente É assim É se submeter A quase uma escravidão Porque as 60 horas dela Não eram só 60 Eram mais de 60 Porque ela tinha que trabalhar Em casa também Ela tinha que chegar em casa Ela tinha que fazer a minha comida Ela tinha que ir lá Ela limpar a casa Ela tinha que E hoje Na época Quando eu era pequeno Com 10 anos de idade Que eu já ajudava ela A limpar a casa Na época Eu ficava assim Poxa cara Eu tenho 10 anos Estou ajudando a minha mãe a limpar a casa Mas hoje eu falo assim Cara Eu tinha 10 anos Eu ajudava a minha mãe a limpar a casa E eu falo E eu encho o peito Para falar disso E eu só agradeço a ela Por na época Ela ter feito Eu ajudá-la A limpar a casa Sabe o que falta Hoje A humanidade É as pessoas entenderem isso Vamos honrar Pai e mãe Sim Porque eles fizeram O melhor que eles podiam Com aquilo que eles tinham Na época deles Então assim Ah porque a minha mãe Porque o meu pai Enquanto as pessoas não entenderem Que tem que honrar Pai e mãe Não importa como foi seu pai Não importa como foi sua mãe Não importa o que aconteceu Se as pessoas não aprenderem a honrar Pai e mãe os anos passados Eu vou pedir só Que você puxa um pouquinho mais Seu microfone Para mim? É para você As pessoas não vão Não vão entender Não vão prosperar E nada Porque fica aquela briga Ah porque a minha mãe Fez-me Trabalhar Com 16 anos Porque a minha mãe Eu acho que isso assim A gente sabe que hoje Na atual conjuntura É árduo É puxado Mas eu me vejo Eu vejo isso como Um fortalecimento de vida Eu não acho que é puxado não É que com 16 anos Hoje na atual conjuntura Você submeter Com 16 anos ainda é uma criança É um adolescente E você submeter A trabalhar a trabalhar e estudar Não precisando Não precisando Eu acho que é caráter É crescimento de caráter Eu comecei a trabalhar com 13 anos Mas porque eu queria Então Mas aí Nunca fui Minha mãe jamais Me exigiu isso aqui Até os meus 18 anos A geração de hoje Não vai querer Nem aos 16 Nem aos 18 Nem aos 20 É Porque é tudo muito fácil Para eles Eu tenho uma filha Com 20 anos Que foi criada Até aos 14 No Rio de Janeiro E depois foi para Portugal E a brasileira A brasileira E depois foi para Portugal Uma realidade completamente diferente De uma cidade do interior Em que ela durou 8 meses No fim dos 8 meses Ela falou assim Eu quero ir embora Eu e tal Você não tem essa opção Né E foi uma menina Que com 18 anos Voltou para o Rio de Janeiro Fez o Enem Arranjou emprego Eu vim Cumpri um contrato de trabalho Eu fiquei Eu fui embora E ela falou assim Eu vou ficar E ela ficou E ela ficou E depois voltou Porque ela tinha arranjado Um trabalho fantástico Que ela amou E que estava a ganhar muito bem E tinha só 18 anos E ficou Até ir para a universidade Lá em Portugal Ela está em Portugal agora Agora está em Portugal Ah legal E ficou Ela está em Lisboa Não Ela está no Porto Está em Porto Aliás Ela está em Braga Ela está na universidade Em Braga Ah em Braga Universidade do Minho Sim Sim Eu tenho Uma família de amigos Que moram em Porto hoje Saindo da Bahia A menina A mulher Ela mega ultra Super ultra Eu nem tenho o termo Para dizer de empoderamento dela Eu acho ela mega empoderada Pelo que ela já fez E ela mete a cara E faz Eu faço E ponto final Eu assumo Eu corro o risco Eu vou fazer Porque eu sou foda E ela é bem assim E aí ela foi para Portugal Ela se formou aqui Em Se ano Se ano Me esqueci O curso É na área de De oceanos Ela estuda os mares E tal Só que é difícil Arranjar emprego Nessa área Muito difícil E lá Na Europa Tem um pouquinho mais De facilidade De conseguir emprego Nessa área Mas ela foi para lá Ela não quis trabalhar Nessa área não Ela está fazendo enfermagem Está se formando Em enfermagem Agora lá em Portugal Em Porto E ela se achou Na enfermagem Ela achou que é O que ela gosta O que ela quer E ela E aí ela Depois de ter se consolidado Ela montou uma loja lá De camisas Com dizeres brasileiros Ai Bom saber Várias Camisas com coisas De empoderamento feminino De poder Durante a eleição Ela trabalhou muito Lá Sem ganhar um real Para Para a oposição Ao continuismo E Deu super certo Porque lá em Portugal O Lula ganhou Acho que Não sei Em Porto O Lula ganhou Em Porto O Lula ganhou E ela Não E ela tem assim Ela tem um poder legal Ela é Super empoderada E eu digo Que ela é A baixinha Mais A baixinha Mais alta Que eu conheço Porque ela Ela faz E ela mete a cara E não tem essa De não dar Ela vai e faz E não tem A Daiane O nome dela Daiane Mangabeira Fico muito feliz Que ela tenha ido Para Portugal Que tenha Construído E ela ainda Passa por bocados Lá Porque ela é preta E ela passa por bocados Lá do racismo Que infelizmente Em Portugal É muito forte Sei porque Já estive lá E já vivenciei O racismo lá E sei que é algo Bem sinistro Mas ela nem está Ela mete a cara Ela vai e faz Ela tem a loja Num shopping Lá em Porto E ela ainda Está se formando Em formagem E ela trabalha Como cuidadora Ela cuida de doses Que bom Parabéns Ela só trabalha Fico muito feliz Por ela Mas ela está muito bem E aí eu queria dizer Que ela acabou levando A família toda dela Para lá O pai dela Ela levou O pai dela É chefe de cozinha Lá em Porto E a mãe dela Está para se aposentar Na Bahia E está indo para lá também Que bom Fico muito feliz Que Portugal tenha recebido Tão bem A Dayane Que ela esteja feliz Lá em Portugal Gosto de ouvir Essas histórias É bem legal Bem legal As pessoas felizes Que ficam bem Que se dão bem Gosto muito de ouvir isso E a emoção deve ter batido Durante várias histórias contadas Vocês devem ter se emocionado muito Ouvindo várias histórias Ler um livro É emocionante Tanto um quanto dois É muito emocionante Muito Muito Você vai ler E você vai chorar E você vai rir E você vai falar Que louca E eu sou bem assim Lendo o livro Pois é Então Parece que eu estou vendo Eu lendo E eu falando alto Para eu mesmo É isso mesmo Caraca É isso mesmo Isso mesmo Os relatos que a gente tem tido Dos leitores são esses Que legal Que legal Agora são 14 horas 53 minutos Estamos aqui com o Eduardo da Silva Que é coautora De uma das obras Que fala sobre empoderamento feminino A obra chama-se Somos fodas E foi lançado em Portugal Está se lançado no Brasil agora Aqui no janeiro e São Paulo Foi lançado aqui em São Paulo Foi em Minas Gerais Em Minas Gerais também Em BH também Sim E vai ser em outras capitais também Aqui no Brasil acabou Ah é Agora vai ser só falta Luxemburgo Nós fizemos a Europa toda Não vamos lançar em Porto Alegre Mas que barbaridade Caterina Vamos lançar em Porto Alegre Fica aí o desafio Se quiser eu faço um movimento Para ajudar vocês Fica aí o nosso Fica aí o desafio Para a nossa CEO Que Porto Alegre também tem um movimento feminista Muito forte Então nós no Brasil Só lançamos Rio Belo Horizonte E São Paulo Mas fica aí o desafio Para a nossa CEO Que tem Não sei se Se lá tem embaixadora da rede Mas já fica aí para ela Esse desafio Para ela pensar nisso É porque Porto Alegre É uma cidade do sul Mas muito influente Tanto é que todos os grandes eventos Os grandes shows Que vêm ao Brasil Vão a Porto Alegre Vão a Rio de Janeiro São Paulo BH Salvador e Porto Alegre Nós temos uma coautora de Porto Alegre São as capitais Ah tem uma coautora de lá Ah tem uma gaúcha Ah sabia que tinha que ter uma gaúcha no meio né Acho que tem duas Duas autoras gaúchas Que legal Que legal Que legal Maneiro ouvir isso que eu sou de lá E gosto muito de cultivar as nossas raízes E no primeiro início também tem uma autora gaúcha Que hoje é minha amiga Pela força da mulher gaúcha Que também tem uma história maravilhosa né Desde os primórdios Os farrapos até hoje A mulher gaúcha sempre foi muito empoderada Sempre foi E a minha mãe como gaúcha né Tem esse Esse lastro feminista Que eu acho muito bacana Da mulher né E nós temos Tivemos no primeiro livro Uma autora gaúcha Que eu estou me levando agora A Débora Prats E temos no segundo livro Duas autoras gaúchas Como é Como está se vendo Você como Artista Porque você é uma artista né Do mundo dos livros Você é uma artista Ah Né E Mas nesse meio Eu chamo Todo mundo que faz uma obra É um artista Isso aí é uma obra Esse livro é uma obra Né E como é a aceitação Do Como Aliás Como vocês tem visto O governo brasileiro Que colocou 33% De mulheres Nos ministérios Poderia ser mais A gente sabe Que poderia ser mais Mas já é um alcance Muito legal Perante todos os outros 522 anos Que o Brasil foi governado Até mesmo No primeiro governo Lula E segundo governo Lula Nós não nos aprofundamos Muito sobre isso Eu vou falar Eu e Eduarda Pessoal Sim 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 Eu e Eduarda Acho fantástico O que está acontecendo no Brasil Sim Eu acho que o mundo Eu sei que eu vou ser Assim As minhas redes sociais Vão Depois que eu vou dizer Assim Encher-se de haters Mas ok Venham eles Mas eu acho que Muitos países Tem que pôr os olhos No que está acontecendo no Brasil Eu não sou a favor do Lula Não sou a favor de nomes Mas estou a favor Do que acontece Sim Para mim é muito mais importante A atitude do que a fala Sim Claro Então as atitudes Que têm acontecido no Brasil E eu sei que está muito difícil Para o brasileiro Muito difícil Mas vocês não têm noção Como está difícil também na Europa Você sabe qual é a diferença Eu tenho essa noção Porque eu trabalho com números também E são assustadores os números na Europa Você sabe qual é a diferença Que nós temos lá Nós temos Liberdade de ir e vir Que aqui nós não temos E nós temos Qualidade de vida Que aqui é muito difícil Quando o Brasil conseguir Porque eu acredito que vai conseguir Ok Eu acredito que o Brasil vai conseguir Primeiro que já está assim A nível de mulheres no poder Está top Desembargadoras Mulheres ocupar cargos políticos No STF Deputadas No STF Já está top Não há nenhum outro lugar do mundo Esqueçam Não há E no momento que o Brasil Conseguir Porque eu acredito Do fundo do meu coração Que o Brasil vai conseguir Diminuir essa violência Diminuir essa criminalidade Porque vai haver uma Igualdade social Um pouquinho maior Porque as pessoas esquecem Nós estamos a falar De um país De um continente Não podemos nos esquecer E que infelizmente Então assim Vamos à luta O que vocês querem Cara Ah no Rio de Janeiro Está um caos Não sei o que Ah E o que vocês fizeram E o que você está fazendo Por isso Você elegera um governador Que eu não gosto muito de falar Mas um governador Que foi investigado Que foi filmado Entrando com mala de dinheiro Dentro do elevador E o cara foi eleito No primeiro turno E agora está sendo Vai ser investigado Pelo STF agora Que foi liberado O processo dele De corrupção Mas a gente sabe que Mas eu nem falo nisso Nem É meu caminho Nem é esse É assim O que você faz No seu bairro Para melhorar Ah Qual é a sua Contribuição social Para melhorar Sim Porque eu fui morar Numa cidade Que havia coisas Que não agradavam Que eu achava Que não estavam Corretas em Portugal E eu escrevi um e-mail Como cidadã Com o meu CPF E disse assim Olha eu pago impostos E isto aqui não está certo Vocês têm que compor isto Porque se vocês não Concertarem Eu vou tomar Uma outra atitude Eu vou fazer o movimento Para que várias pessoas Exatamente Então assim As pessoas também Têm que agir Não é só reagir Vamos parar com a reação E vamos para a ação Que foi o que a Catarina fez A Catarina Quando criou a rede Conexão Mulher Ela agiu Ela não reagiu Sim Ela agiu Ela agiu E eu tenho orgulho enorme Hoje dizer Que a Catarina É minha amiga Que legal Porque não tem noção A Catarina é casada com o Max Que é Ex-treinador do OOP Para você ter noção Sim E eu tenho uma honra enorme De dizer Que elas hoje São meus amigos Porque a Catarina Fez uma coisa Que ninguém fez Não há nenhuma rede De mulheres Que se conectem E que não paguem nada Para estarem ali conectadas A trocar networking Eu recebi hoje uma chamada De uma italiana Que me viu na rádio Numa rádio que eu tive de manhã E ia pedir assim Como é que eu entro nessa rede? Como é que eu me conecto nessa rede? Que legal Então assim Isso é fantástico O que a Catarina fez Foi fantástico E assim Eu espero que você A gente tem aqui A Neuza de Florianópolis Que ela disse Que está emocionada Chorando Que ela disse que sofreu muito Com o marido E que conseguiu se separar dele E que está retomando a vida dela E ela disse Que quer o livro Parabéns Neuza Olha só Você passa depois um direct Para mim O meu nome é Eduardo O meu Instagram é Eduardo da Silva Ponta Advogada Você me passa um direct É dizer onde você me ouviu Que eu mando o livro para você Autografado A Elisandra de Caico No Rio Grande do Norte também Falou que Que gostou muito da entrevista E que quer o livro É gente de todo o Brasil Bora lá Eu vou fazer chegar o livro até vocês Vocês que estão me ouvindo Mandem um direct Que eu faço chegar o livro até vocês Só para lembrar vocês A Lulefm é uma rádio comercial Tem dial aqui no Rio de Janeiro Em Santa Catarina Em Minas Gerais Ali perto do Triângulo Mineiro Mas que mais do que nunca A gente ouve em todo o planeta Através do lulefm.com E dos mais de 260 mil ouvintes Que nos ouvem Via nosso app Que já foi baixado Em 200 mil unidades Do app Que nos ouvem aí Espalhadas por todo o planeta Principalmente aqui no Rio de Janeiro Que é o nosso foco Uma galera nos ouve E está sempre ligada E gosta de saber Muito legal Muito legal Que bom Infelizmente Nosso papo Se chega ao fim Agora são 15 horas já Mas eu quero dizer Que foi uma das melhores Entrevistas que eu já fiz Na minha vida Nossa, obrigada Tem muita gente legal Muita gente que falava de cultura Muita gente que falava de emancipação Muita gente que falava de empoderamento Mas com essa obra aqui E com as declarações que tem aqui Eu tenho certeza que Nunca tinha visto Uma obra tão tocante E eu faço questão de ler Reler E passar e perpetuar Esse livro Para quem eu puder perpetuar Muito obrigada Foi uma honra enorme Estar aqui A representar Essas autoras todas A representar Esse eu da rede Conexão Mulher E vocês mulheres Que querem fazer parte da rede Só entrar no Instagram Da rede Conexão Mulher Mandar uma mensagem A dizer que vocês querem fazer parte Do grupo das conectadas Vocês não vão pagar nada por isso E se vocês fizerem Até ao dia 27 Vocês já estarão no Zoom Que é uma reunião Que a gente faz com todas as conectadas E somos mais de 400 mulheres Caraca, 400 mulheres 400 mulheres no Zoom Em que a gente Todo mês Todo fim do mês A gente leva alguém para palestrar Sobre um assunto E é gratuito Então se vocês querem fazer parte Entrem Que legal Que legal Se quiser divulgar Seu Instagram Rede social Site O meu Instagram As minhas redes sociais É todas o mesmo Eduardasilva.advogada E a rede Conexão Mulher É a rede Conexão Mulher Também é a rede Conexão Mulher Em qualquer rede social Galera Esse foi o papo reto Desta segunda-feira Muito obrigado A audiência de todos Muito obrigado Para todos que ficaram conectados Com a gente Nos quatro cantos do mundo Muito obrigado Irmãos Uruguai Paraguai Colomiano Peruano Americanos Argentinos Muito obrigado Welcome to Brazil A comunidade brasileira Nos Estados Unidos Também que nos ouve Através da rádio Newark Na Lula FM Em Newark E também ao povo brasileiro Que também tem Uma comunidade brasileira Muito forte Em Jerusalém Também que nos ouve Através da 99FM Que é a Lula FM Lá em Jerusalém Muito obrigado Eduarda Por tua presença Obrigada eu Uma honra Sempre que você precisar Da gente Vai estar aqui De portas abertas Para estar te ouvindo Se você estiver longe Só ligar Que a gente conversa no ar Ok Muito obrigada Obrigado mesmo Essa é a Lula FM Nos quatro cantos do mundo Porque somos diferentes Até daqui a pouco Valeu Tchau Lula FM Nós estamos nos quatro cantos do mundo Porque somos diferentes